Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar dizendo como vocês podem formatar o seu Redmi Note 8 Aqui nesse vídeo, vamos lá Pra você formatar o seu Redmi Note 8 Primeiramente, você vai pegar o seu aparelho Pegando ele, você vai apertar tanto no seu botão power Quanto no seu botão de menos Vai segurar esses dois botões Até o aparelho desligar Certo? O aparelho vai desligar, você aperta o botão de mais E mantém pressionado o botão de mais Até a tela ligar Tá? A tela ligou Você vai pegar Vai voltar pro menu Vai vir aqui Em update Certo? Clica aqui em update Aí você vai clicar em update Aí vai clicar em confirmar E o aparelho vai ser formatado Esse aqui já é o aparelho sendo formatado Pessoal, aí leva um pouquinho de tempo Pronto, já foi formatado A gente volta pro menu E depois a gente clica em reboot E reboot do sistema Aí o aparelho vai estar ligando Já formatado Aí pode levar um pouco mais de tempo Tá? Pode levar um pouco mais de tempo Ele tá ligando Mas se você quiser ligar Eu volto com vocês E a gente continua a configuração Certo? Pronto, pessoal Tá aqui na moeda 12 já A gente vai clicar nessa setinha Tá? Aí a gente vai escolher o idioma O idioma tá correto Português Brasil A gente vai passar mais uma vez Passar mais uma vez A gente vai olhar a região A região também tá correta Brasil Ok Aí a gente vai passar Vai clicar Que a gente leu e concorda Com o contrato do usuário E política de privacidade Vai passar Vai carregar aí Certo? Vai procurar um cartão Não vai encontrar Porque eu não tô utilizando Então a gente passa também Certo? E vai pedir pra gente se conectar Wi-Fi Que a gente vai se conectar Tá bom? Então vou colocar aqui a senha Coloquei a senha Você vai clicar aqui Em conectar Certo? Ó Conectou A gente passa Pro lado Vai verificar as atualizações Isso pode levar alguns minutos Então a gente vai esperar Porque leva realmente Bastante tempo E assim que eu voltar Eu volto também Pronto, pessoal Vamos lá Você vai vir aqui Vai clicar em não copiar Porque a gente fez um processo De formatação Então não tem como A gente transferir arquivos Então a gente clica em não copiar Vai só um segundinho Então a gente espera aqui Rapidão Vai verificar os dados A gente espera também Certo? Vamos esperar aí É bem rapidão mesmo Certo? Vamos esperar É... Terminou aqui, ó É... Pede pra gente fazer logo com a conta Pessoal Eu não vou tá fazendo logo com a conta Eu vou tá pulando essa parte A gente pode fazer depois Quando a gente já finalizar a configuração Tá? Então essa parte Eu vou tá pulando Certo? Vou apertar ok também Aqui em questão do jogo Você quer baixar Adicionando toques finais Isso pode levar alguns minutos A gente vai esperar esses minutinhos Certo? Então a gente espera É... Fazer logo na conta minha A gente vai pular Porque aí fazer conta na conta minha É um pouco mais complicado A gente vai colocar um bloqueio de tela A gente vai colocar uma senha padrão Tá? A gente vai colocar uma senha padrão Vamos pegar Colocar uma senha padrão Prontinho Você vai clicando na seta duas vezes Aqui são algumas coisas que vão ser ativadas A gente passa A gente escolhe se a gente quer clássico Ou com gaveta de aplicativos Eu vou deixar a clássica E a configuração foi concluída A gente clica mais uma vez E vai carregar os apps aí E pronto Pessoal Já foi finalizado Só um segundo A gente vai estar aguardando aí Certo? E prontinho O aparelho já foi formatado Bem simples Bem fácil Bem de boa E é isso Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo aqui Do nosso Redmi Note 8 Valeu E tchau pessoal